Bom dia, nós hoje temos o prazer de apresentar algumas iniciativas que o Ministério está desenvolvendo, em particular as Secretarias de Comunidades Brasileiras, em conjunto com a Fundação Alexandre Guzmão, voltadas para as comunidades brasileiras do Ministério. Esse é um exercício, um esforço que o Ministério vem fazendo, já há alguns anos, no conjunto de atividades daquilo que nós chamamos de serviço consular de segunda geração. São atividades que se desenvolvem na rede consular com as comunidades liberadas e vão, além do serviço cartorial tradicional das repartições consulares, de prestação de serviços, como é conhecido de todos. São atividades que se desenvolvem, como disse, para além do balcão de atendimento e vendriá-los nós podem necessitar, por exemplo, as iniciativas voltadas para a educação continuada, para combate à violência doméstica, questões de gênero, estímulo ao associativismo. E nesse contexto se insere essa iniciativa de hoje de aprofundar um estudo que nós já estamos fazendo há algum tempo sobre empreendedorismo no exterior e, sobretudo, do micro e do pequeno empreendedor brasileiro emigrado. Esse exercício se consubstancia agora na apresentação de um conjunto de guias, o Guia Como Empreender do Exterior, são 16 guias inicialmente que estão sendo lançados de 13 países, relativos a 13 países. Esse trabalho não termina aqui, ele continua, é um trabalho em andamento, mas achamos que nós já tínhamos um conjunto importante o suficiente para apresentar para vocês. Esses guias também estão no contexto de uma próxima atividade que nós desenvolveremos em setembro próximo aqui em Brasília, que vai ser a Conferência Empreendedorismo no Exterior, que organizaremos com o fundamental apoio da Fundação Alexandre Guzmão, aqui representada pelo embaixador Sérgio Moreno Lima, e aproveito inclusive para agradecer ao embaixador Sérgio Moreno Lima o apoio que não nos deixa faltar nesta e em várias outras atividades de apoio às comunidades brasileiras no exterior. Muito obrigado, embaixador, e obrigado pela sua presença também. A segunda atividade, o segundo lançamento que estamos fazendo hoje é do livro Brasileiros nos Estados Unidos, Meio Século Refazendo América. Nós temos também o prazer de ter conosco a presença da professora Alain de Castro, que é coautora da obra e que está à disposição de vocês também para aprofundar o trabalho que ela desenvolveu. Eu vou em seguida pedir ao embaixador Moreira Lima que faça a apresentação do livro que está sendo lançado, foi editado pela Fundação Alexandre Guzmão, e em seguida a ministra Luísa Lopes, que é a nossa diretora do Departamento de Comunidades, responsável pelo projeto de preparação dos guias, para que faça a apresentação dos guias e dê maiores informações para vocês. Eu pedirei então ao embaixador Moreira Lima que fizesse a apresentação do livro. Por favor, embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Sardin, da Silveira Sardin Pinto, subsecretário das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares Unídicos, a ministra Maria Luísa Ribeiro Lopes da Silva, que é diretora do Departamento Consular de Brasileira do Exterior, e também a nossa amiga, Alane Barbosa, que é analista do SEBRAE, e coautora da publicação que está sendo lançada hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar aqui a subsecretaria geral de comunidades brasileiras, representada pelo embaixador e querido amigo Sardinha, por mais essa iniciativa, uma iniciativa das muitas que eles vêm realizando para promover uma aproximação crescente com as comunidades brasileiras. E do nosso ponto de vista, é uma grande, é uma honra, uma grande satisfação de nos associarmos a eles nessas iniciativas de promoção dessa aproximação com a comunidade desta feita. Este livro é muito interessante, que eu não ousaria fazer a apresentação dele, sobretudo ao lado da professora Alane Barbosa de Castro, mas que eu li, nós estamos editando ele como um projeto muito interessante. Eu creio que é um projeto pioneiro, que é um projeto que certamente vai abrir as portas para muitas outras iniciativas semelhantes. Ela faz uma descrição, como talvez nunca tenha sido feita, em relação à comunidade brasileira nos Estados Unidos, e trata da gênese das comunidades, da evolução dessa comunidade, das razões que levou. Mas o livro vai além disso. O livro, na realidade, eu acho que ele cria até um paradigma para ser seguido por outras comunidades do Brasil e do exterior, no tratamento, para tornar essas comunidades mais conhecidas e compreendidas. Então, é essa publicação que a FUNAG, que teve também a grande satisfação de poder editar esse trabalho da professora Alane Lacerda Barbosa de Castro e do professor Álvaro Eduardo de Castro e Lima, que está no consulado em Boston e não pôde comparecer aqui a esse nosso lançamento. Eu vou deixar para a professora Alane fazer a apresentação deste livro. É interessantíssimo e ontem, ontem à noite, eu reli, pude reler e ver realmente o mérito dessa iniciativa. Mas eu não poderia, embaixador, deixar de aproveitar essa oportunidade, já que possivelmente nós teremos também a comunidade brasileira e outros países participando, enfim, dessa cerimônia que foi organizada pela Secretaria das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares Unidos, para falar um pouco também da Fundação, se o embaixador me permite. Porque a Fundação, ela busca prestar um serviço também às comunidades. Por quê? Porque a nossa missão é de criar uma consciência maior da importância das relações internacionais, da política externa brasileira. A FUNAG é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. E nós fazemos isso através da organização de debates, seminários e também da publicação de livros como esse que estamos lançando aqui. E eu gostaria então de fazer um convite aqui a todos que estão nos ouvindo para que conheçam o portal da FUNAG. Tanto o portal na internet, como também nas mídias sociais, no Facebook e as comunicações também no Twitter. Porque a cada 15 dias nós estamos, enfim, ou 10 dias lançando iniciativas diferentes que eu creio que serão do interesse das comunidades no exterior. São livros cujo acesso é gratuito. Então, eu deveria ter trazido alguns deles, mas nós temos mais de 600 livros, inclusive manuais de grande interesse. Manuais sobre inglês, manuais sobre geografia, sobre história, sobre economia. Manuais que ajudam um eventual postulante, candidato a algum concurso público a se preparar para estar apto e ser aprovado em algum concurso aqui no Brasil. Então, e o que acontece também, embaixador, é que esse nosso esforço, nós acompanhamos o número de acessos de quem está, e sobretudo nos países de acesso. O país maior acesso do ano passado foi exatamente nos Estados Unidos. E nós tivemos 1 milhão e 500 mil downloads de línguas, só para você ver como a FUNAG. E quase 65% das consultas que são feitas ao nosso portal vem do exterior. E eu creio que as comunidades brasileiras têm um papel importante nisso. 65% vem do exterior e temos, enfim, o restante do Brasil. Mas o Brasil também está crescendo, o número de acessos vem crescendo anualmente. Então, é uma fonte de conhecimento, como nós costumamos dizer, é uma maneira de democratizar o acesso ao conhecimento das relações internacionais, o acesso é gratuito, e ao mesmo tempo nós estamos levando, como é o caso, vou fazer uma propaganda aqui, do Brazilian Diplomatic Thought, o pensamento diplomático brasileiro em inglês, que foi recomendado até, agora recentemente, pelo quinto escola do Instituto Brasil, quinto escola de Londres. Então, faz uma recomendação, vocês podem baixar os três volumes no seu computador e terão algo novo, algo diferente, uma análise do pensamento brasileiro. E, com isso, eu acho que eu já esgotei aqui a minha cota à parte. E agradecer mais uma vez ao embaixador Henrique Sardinha, à ministra Luísa Lopes, e agradecer e registrar como o trabalho que vem sendo envolvido pela subsecretaria, e também cumprimentar e dar os parabéns à professora Alani por essa iniciativa extraordinária desse livro, que parece ser um pequeno livro, mas, na realidade, é um grande ensaio, é uma grande obra, que eu tenho certeza que vai fazer não só a diferença em si, em matéria de conhecimento, mas estabelecerá o paradigma, o paradigma para outras iniciativas. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Pergunto se a professora Alani gostaria de fazer uma rápida apresentação do livro. Então, eu passo à ministra Luísa Lopes, que vai apresentar o guia, o guia como empreendedor. Obrigada, gostaria de cumprimentar o embaixador Sardinha, o embaixador Lúvia da Lima, a doutora Alani Lacerda, agradecer pela presença de todos. E, muito rapidamente, eu gostaria de contextualizar esse projeto que nós estamos divulgando hoje. A área consulada da Bahia-Ti evoluiu nos últimos anos e ampliou seu campo de atuação. Até então, até cerca de 10 anos atrás, nosso trabalho era bastante reativo, era atender a pedidos de documentação e assistência emergencial. Basicamente, nós tínhamos essa postura. O problema chegava a nós e nós procurávamos resolver o mundo. Isso nós continuamos fazendo naturalmente. Mas nós abrimos uma nova frente de atuação, que é buscar fortalecer as comunidades brasileiras no exterior. E fomos atrás das demandas. Criamos um canal de diálogo com as comunidades, criamos um conselho de representantes de brasileiros no exterior. E, a partir desse diálogo, nós temos incorporado ao nosso trabalho uma série de ações e de programas para ajudar essas comunidades. O embaixador Santinha mencionou a educação continuada, enfrentamento à violência de gênero. E, hoje, nós vamos falar de uma frente de trabalho nova. Para nós é inédita, que é o apoio ao micro e pequeno empreendedor brasileiro no exterior. Por que ela é inédita? Já que nós temos uma política de apoio à área comercial, no setor de promoção comercial no exterior. Ela é inédita porque, originalmente, a nossa política sempre foi voltada para exportações brasileiras, captação de investimentos para o Brasil, formação de joint ventures com empresas brasileiras. E o pequeno empreendedor brasileiro no exterior estava fora do radar, estava fora do campo de visão desse radar, porque ele não estava necessariamente envolvido em importações de produtos brasileiros, nem fazendo investimentos no Brasil. Então, ele não se adequava a nenhum desses componentes da nossa política. Mais recentemente, na última reunião da Conferência Brasileira do Mundo, nós decidimos encampar essa nova inovação. Ela não tem ainda um viés realmente comercial, ela tem um viés social. O nosso objetivo aqui é fortalecer a comunidade brasileira e os dividendos comerciais, eles virão naturalmente, mas a nossa preocupação é social, é de fortalecer essa comunidade brasileira. É uma ação, finalmente, pioneira e não falta motivo para nós ampliarmos a nossa ação. O primeiro deles é pela própria comunidade, para que ela encontre novos nichos no mercado de trabalho, nos países de acolhimento. Nós sabemos que a inserção no mercado formal para imigrantes de primeira geração e, às vezes, até de segunda, é difícil, exige um conhecimento muito profundo do seu malucal, exige, muitas vezes, diplomas locais de universidades locais ou reconhecimento de diplomas de brasileiros. Enfim, há uma série de requisitos e muitos imigrantes ainda são novos, não preenchem os requisitos para uma boa inserção no mercado de trabalho formal. O empreendedorismo, ele é perfeito para esse segmento e outros da comunidade. Primeiro, porque ele não requer determinados requisitos para o mercado formal. E também, os brasileiros, de modo geral, os imigrantes, têm uma vocação muito forte para o empreendedorismo pelas próprias características que eles têm ao imigrar, de se arrojar em novos empreendimentos, de buscar o desconhecido. Agora, empreender no exterior não é fácil. Não é fácil, é preciso desbravar um território desconhecido, é preciso conhecer a realidade local. Então, é um desafio muito grande. E nós, para começarmos esse projeto, a fase inicial foi o mapeamento para vermos em que país nós concentraríamos a nossa atuação. Então, fizemos, a partir da conferência do ano passado, um mapeamento preliminar, eu devo enfatizar o termo preliminar, das regiões, países, regiões, com a presença de uma comunidade brasileira empreendedora. Nós não tínhamos, até então, uma ordem de grandeza desse grupo. Tínhamos apenas um conhecimento intuitivo, com base na experiência dos postos, nos contatos pessoais. Mas não éramos capazes de ter um número inicial. Então, pela primeira vez, nós pedimos para os postos consulares fazerem esse mapeamento, essa estimativa. E conseguimos números iniciais. Eu devo dizer que eles foram construídos a partir de visitas, de contatos, contatos com associações de empreendedores, dados dos órgãos locais, quando disponíveis. Enfim, uma série de fontes. E são dados preliminares, vão ser refinados com o tempo, mas nós sabemos que, muito longe disso, nós não vamos estar. Então, na América do Norte, por exemplo, nós conseguimos mapear bem, sobretudo, a costa leste, que é onde parece estar concentrado o nosso empreendedorismo, que é onde começou a nossa migração. Então, chegamos a um número de cerca de 9 mil nos Estados Unidos e mais cerca de mil entre Canadá e México. México é interessantíssimo. Nós estamos vendo surgir uma comunidade empreendedora na área de Cancún voltada para o turismo brasileiro, sobretudo. E eu gostaria só de antecipar o índice da apresentação da doutora Lani. Nós comparamos os dados obtidos pela rede consular, estimativas, um conhecimento ainda com metodologia não científica, mas o interessante é que os dados obtidos pelo estudo, desde chegaram a 15 mil. Então, o nosso 9 mil nos Estados Unidos e o dos dois pesquisadores, 15 mil. Então, nós já temos uma ideia de quanto talvez a gente deva agregar das vacunas das regiões ainda não cobertas. Então, chegamos a 10 mil na América do Norte, cerca de 5 mil na Europa, espalhados pela França, Suíça, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Bélgica e Irlanda. Na Ásia, Japão, 1.500 e um número ainda muito inicial, muito preliminar, muito incipiente, Austrália e Israel. E a América do Sul, nós ainda estamos começando o mapeamento e os números iniciais foram sobre referência à Guiana, à Chile e ao Paraguai, da maior de grandeza de 500. Eu devo dizer que esses são números referentes a micro e pequenas empresas formais, não incluem aquelas pessoas que simplesmente fazem, por exemplo, cozinham em casa e vendem para os amigos ou vendem na esquina. São aqueles que abriram um pequeno negócio. O conceito de micro e pequena empresa teve de ser flexibilizado, nós temos conhecimento dos conceitos do estatuto, do micro e pequeno empreendedorismo, mas, como nós estamos falando de exterior, eles foram mais intuitivos do que realmente baseados na questão da renda anual. Se tratando de renda anual em outras moedas e valores não declarados aqui no Brasil, então, esse conceito foi com base na experiência dos postos e no perfil realmente dos empreendimentos. Mas, se as nossas estimativas ainda terão de ser refinadas com o tempo e com o conhecimento, o perfil já certamente está muito próximo da realidade. Desse nós temos bastante segurança quanto às informações já plasmadas aqui. O micro e pequeno empreendedorismo brasileiro começou e, até hoje, ele depende em grande medida do que foi cunhado com o mercado da saudade. É um tema muito interessante porque se refere aos itens sem os quais os brasileiros emigrados, ou pelo menos nos primeiros anos, não conseguem viver. Eles não conseguem viver sem ter determinados produtos, feijão, pão de queijo, e isso é amplo. Isso não é apenas alimentação, também vestuário. Não me adapto aqui aos tamanhos da roupa nesse país. Então, esse mercado começou com esse público-alvo, o brasileiro saudoso do Brasil, dos produtos, das roupas, do esmalte de ui, e, enfim, uma série de produtos. E é interessante perceber que ele se prolonga até hoje, porque nós continuamos tendo uma emigração, estamos numa fase de emigração agora, sabemos, estamos mapeando para a Flórida, para o Japão, e esse mercado se realimenta com os novos imigrantes. Uma outra característica muito interessante que nós encontramos do empreendedorismo brasileiro é que a gente tem tido ciclos, modismos. Então, em determinados anos, parece que há uma moda de abrir determinado segmento. Então, nós identificamos em alguns países ciclos, tivemos ciclos de pizzarias. Então, começamos a ver pizzarias brasileiras, delivery em vários países, motoboys brasileiros em vários países. Então, criou-se toda uma indústria. Então, hoje nós temos pizzarias brasileiras em vários países. Agências de viagens, empresas formais, mais ou menos formais de remessas de dinheiros, promoção e produção de eventos culturais e vários outros. Alguns permanecem até hoje. Outros tiveram de se adaptar às inovações do mercado, como, por exemplo, a agência de viagens. que estavam muito bem nos anos 80 e 90 e tiveram de se adaptar radicalmente com o surgimento das compras de passagens online. Mas, como é um mercado muito dinâmico, nós estamos vendo essa capacidade de adaptação. Vou dar só alguns exemplos do perfil do micro e pequeno empreendedor em algumas regiões. para ficar claro o que nós temos em comum e quais são as especificidades que nós vamos encontrar em alguns lugares. Então, por exemplo, Nova York, que responde, o consulado de Nova York, que responde pelos estados de Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia, é uma região para a qual emigraram os primeiros brasileiros nos Estados Unidos. Ali se formou o primeiro núcleo. Então, são comércios, muitos deles vêm dos anos 70, depois 80. Então, muitos deles se mantêm desde então. É um comércio já bastante bem enraizado. Então, nós encontramos, sobretudo, na área de alimentos e restauração, lanchonetes, instalantes, churrascarias, comércio varejista, de modo geral. Um setor muito promissor e que vem transcendendo ao mercado exclusivamente brasileiro de saúde e beleza, esportes, incluindo academias, academias de dança. Nós estamos tendo uma penetração muito boa de academias de dança, inclusive como alunos estrangeiros. Nós temos aulas de Zumba para estrangeiros em vários lugares, capoeira também. Nós temos capoeiristas que não são brasileiros, são alunos estrangeiros em academias, mundo afora, salões de beleza, enfim, muitos lugares, manicures brasileiras conseguem muita fama. Então, são formas interessantes pelas quais esse comércio vai se adaptando, vai encontrando os nichos de mercado, vai vendo em que áreas eles podem atrair a clientela local. E serviços de limpeza de casas e escritórios é uma característica muito forte nos Estados Unidos. E temos hoje, não apenas pessoas trabalhando autonomamente, mas empresas mesmo, empresas com empregados contratados. Então, a penetração desse comércio iniciou basicamente no mercado local, mas ela começa a ganhar uma certa fama pela grande especialização que a gente vem tendo em alguns rãos. Agora, comparando com micro e pequeno empreendedor de brasileiro no Japão. Essa informação é do nosso consulado em Ramamatsu. Temos aqui a satisfação de contar com a presença do nosso consul, do ministro José Pires, que muito nos honra. Em Ramamatsu, por exemplo, nós temos uma imigração mais recente, dos anos 90, mas já temos todo o segmento empresarial brasileiro bem enraizado, sobretudo em comércio, destinado em grande medida para os próprios brasileiros. Aqui vem novamente o mercado da saudade, o feijão, os vários itens. Saúde e esportes, desses nós estamos certamente conseguindo conquistar o mercado japonês. Quando eu estive em Ramamatsu, eu soube que há muitos alunos japoneses nas academias de zumba, de capoeira, de samba. E é um mercado muito importante porque ele aproxima muito as culturas e ele proporciona uma oportunidade de entrosamento que depois vai ter consequências muito importantes e positivas para a integração da comunidade brasileira. Seguindo com a prestação de serviços, surgem serviços específicos para brasileiros, como despachança, como facilitar, como ajudar a obtenção do visto, a obtenção de documentos diversos. Comunicação, esse é um mercado muito importante, a comunicação para a própria comunidade, jornais da comunidade, blogs da comunidade. Educação, essa é uma característica específica do Japão de educação primária para crianças, pelas dificuldades que muitas encontram para as instituições japonesas. E outra novidade do Japão é agronegócios e indústria. Nós não identificamos em praticamente nenhum outro lugar, exceto no Paraguai, uma presença nossa em agronegócios. E aí nós temos a hortifruta, que é exatamente uma característica da comunidade japonesa do Brasil, que começou aqui a se expandir nessa área. Até hoje nós vemos, em Brasília, por exemplo, hortifrutas de propriedade de famílias japonesas. E agora nós estamos sendo a mesma situação, o mesmo segmento, ocupado por esses descendentes que voltaram ao Japão depois de duas ou três gerações. E indústria. Nós vemos também, até a IG disponibilizou um vídeo de um empreendedor brasileiro que agora está produzindo localmente no Japão produtos brasileiros, alimentícios. E na costa este dos Estados Unidos, odontologia, medicina, restauração. Então, nós vemos que tem um certo nicho que aparentemente é comum a todas as jurisdições e com algumas especificidades. Eu paro aqui, para me detenho aqui, no caso de São Francisco e na Flórida. Volta e meia nós vemos alguns saltos nesse empreendedorismo brasileiro adaptando-se às inovações. Então, no São Francisco e na Flórida foram duas regiões nas quais nós identificamos o surgimento de um grupo a parte de profissionais da área de tecnologia. Engenheiros, programadores, analistas, gerentes de rede e outros com alta qualificação profissional, sobretudo no Vale do Silício, empresas nascentes de tecnologia da informação, startups, muitas fundadas por brasileiros. Isso para nós é muito importante porque nós sabemos que a nossa comunidade empreendedora ela está muito bem já enraizada no segmento de comércio paredista, educação, saúde, mas há muitos outros campos a serem preenchidos e nós estamos vendo que isso está começando a acontecer em algumas regiões. É uma boa sinergia que nós estamos vendo da comunidade brasileira com esse grupo. E nós, na conferência, a primeira conferência sobre o micro e pequeno empreendedorismo, aquilo a qual o professor Dossardinho se referiu um pouco antes, nós vamos trazer algumas dessas pessoas para, juntamente com representantes dessa comunidade brasileira e outros países, compartilharmos essa experiência porque um dos nossos objetivos é sempre nivelarmos por cima a nossas comunidades com o compartilhamento de experiência. Bem, depois desse mapeamento inicial, nós aprendemos muito com esse mapeamento, foi uma construção inédita de um conjunto de informações e, enfim, aprendemos, vimos quais as características, nós vimos também os desafios. e, entre os desafios, o mapeamento mostrou que muitos brasileiros abrem negócios no exterior, sem experiência anterior, sem conhecimento detalhado sobre o mercado, sobre legislação local. Muitas vezes, não há domínio suficiente do idioma local para conhecer em profundidade a legislação local pertinente, fiscal, afandegária, trabalhista ou as possibilidades de capacitação. É um grande desafio abrir um empreendimento no exterior e uma pessoa que abre um empreendimento tem que se engalfinhar com questões legais. Qual é a legislação trabalhista? Quais são as minhas obrigações se eu contratar dois funcionários para a minha microempresa? O que eu vou ter de pagar? Como declarar imposto de renda? Enfim, é um universo. E o que nós temos hoje é que esse percurso é árduo e cada microempreendedor tem de fazer trilhar sozinho e descobrir o fogo. Tem que inventar o fogo. E o que nós nos demos conta é que era um aspecto inicial para o qual nós poderíamos contribuir com uma certa facilidade. E o resultado desse desafio identificado foi a instrução para que a nossa rede de postos dos países selecionados elaborassem os guias. Nós distribuímos agora, espero que todos tenham recebido, um kitzinho. Esse guia... Esses são os guias. Eles foram feitos por cada posto. Custo praticamente... Nenhum custo financeiro foi totalmente elaborado a partir de informações coletadas trabalhosamente pelos nossos colegas Mundo Afora, buscando o Ministério do Trabalho, Ministério das Finanças, o SEBRAE Local e uma série em parceria com lideranças da comunidade, com empresários locais brasileiros, empresários estrangeiros. Então foi um trabalho de pesquisa que levou cerca de seis meses para cada posto e nós entregamos à comunidade. É o combaixador de saúde no início, é um trabalho que vai estar sempre sendo refinado. O que nós estamos lançando hoje, os 16 guias, os 16 guias, faltou França aqui. Então nós vamos estar sempre identificando aqui alguma lacuna, então imprimimos um número apenas para mostrar, para compartilhar, para fazer os lançamentos, mas é um documento que vai realmente ser acessado online e está disponível para a comunidade. vários dos nossos consulados já estão trabalhando com essa informação e ela vai ser muito útil para quem está iniciando um negócio para já conhecer, para já se planejar para todas as dificuldades, não descobrir depois que escolheu mal o tipo de empresa, que está violando alguma legislação trabalhista, que deixou de se beneficiar de alguma delusão fiscal. e para quem já está empreendendo, ele também traz informações bem refinadas que em muitos casos certamente vão ser agregadas ao conjunto de informações já disponíveis. Eu coloquei aqui o índice geral, nós montamos em coordenação com os postos um índice bastante abrangente e cada posto teve autonomia para escolher quais se adequavam à realidade local. Então, por exemplo, nós incluímos em cada um dos guias providências exigidas ou recomendadas para abertura ou gestão de negócios, incluindo migratórios, documentais, fiscais, financeiras e de outra natureza. E aqui eu dou só um exemplo. E aí o resultado, por exemplo, no caso de Genebra, exigência de status migratório específico. Essas são só três parágrafos do guia de Genebra. Então, aqui só um exemplo de como isso se traduz numa informação do guia. Para abrir um negócio na Suíça ou participar de um empreendimento comercial, estrangeiros devem possuir o visto, o permissão B ou C, a lei prevê a possibilidade de concessão de visto para investidores sem especificar o montante do investimento, tendo presente importância conferida o empreendedorismo a caso em que as autoridades suíças conseguem autorização àqueles que comprovem sua capacidade financeira e a geração de empregos por parte da pequena e micro empresa ser constituída, em particular, se for na área de inovação. Então, esse tipo de informação é dado em cada uma das cartilhas porque ele é muito importante porque para ter, obviamente, um negócio formal é preciso cumprir com todos os requisitos migratórios. Colocamos exemplos aqui, por exemplo, na Bélgica, sobre informações de impostos, questões fiscais. Nós temos informações sobre as deduções que podem ser desconhecidas de muitos empreendedores que estejam deixando de se beneficiar de facilidades concedidas para o microempreendedorismo do país, não importando a nacionalidade do proprietário. No caso da Alemanha, informações sobre a previdência social, seguro de saúde pública, mas esse, no princípio, da solidariedade pelo que todos os segurados pagam a mesma taxa de contribuição. Então, são detalhes, isso aqui é só uma pincelada para dar uma ideia do tipo de informação que nós temos aqui no Japão. temos aqui o nosso cônsul. Escolha do tipo de empresa é uma informação que exige muita pesquisa para se entender qual é o que se adapta melhor a uma pessoa que está abrindo algo muito pequeno para começar. Então, no Japão, por exemplo, Kodin, Jigyo, Kaiji, Tetsuzuki, aqui com todos os ideogramas explicando que, por exemplo, é uma solução ideal para quem está iniciando, pela simplicidade do seu procedimento de abertura, é o formato de empresa ideal para aqueles que desejam trabalhar por conta própria, como autônomos, gerir um pequeno negócio familiar com poucos ou nenhum funcionário no princípio e reduzir o capital de investimento. Então, isso daqui é só uma gota da informação da cartilha mostrando o tipo de informação que não necessariamente uma pessoa, ao decidir empreender, vai encontrar facilmente até então. Agora, nós procuramos desbravar esse caminho para eles. Aqui, só um exemplo das dificuldades aqui. Um pequeno empreendedor que queira abrir um negócio tem de preencher formulários com esse aspecto. Então, Santos... Desculpa, eu vou liderar o nosso ator, o Sérgio Orleana Lima, que tem um despacho agora com o secretário-geral, agradecer mais uma vez a presença e o apoio às nossas utilidades. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Bom, então, eu agradeço o seu formulário só para dar uma ideia dos desafios para o estrangeiro entrar na casa. Agora, no nosso índice geral, nós temos também toda a parte de legislação, que é uma informação absolutamente essencial para os empreendedores migratórios, aplicável aventura de negócio comercial, direito de defesa do consumidor, trabalhista, fiscal, disputas comerciais. Também na nossa cartilha, nós discutimos sobre questões de capacitação, isso é muito importante, como uma pessoa se capacita para o microempreendedorismo, naquela jurisdição, gestão financeira, pessoal, como realizar pequenas exportações a partir do Brasil, como realizar estudo de mercado, participar em feiras, marketing, como ter assistência jurídica, contábil fiscal. e aqui alguns exemplos, nos Estados Unidos, exemplos de capacitação de oportunidades, aqui as Malbecs Association, câmaras de comércio, redes de ensino público, exemplos aqui de Hamamatsu, a importância de que uma pessoa esteja capacitada para uma série de atividades que aqui no Brasil poderiam ser desenvolvidas somente na base da experiência e que em alguns países, como é o caso do Japão, necessita um certificado. Então, capacitação não é só um extra, mas em muitos casos é um requisito legal. Temos também regulamentação aplicada a mercadorias, patentes, opções e alternativas de financiamento, órgãos e entidades de fomento e aqui um exemplo da cartilha da Clórdia, regulamentos aplicáveis a mercadorias para quem está vendendo, é uma área muito importante para quem está no varejo. O exemplo dos Países Baixos com fontes de financiamento, informações sobre como obter microcrédito na Holanda e depois, continuando no índice, costumes e diferenças locais, essa parte é importantíssima, essa é menos técnica, mas ela é igualmente importante. Então, como entrar naquele ambiente de negócios como falar mesmo a língua entre aspas dos locais. Então, particularidades locais, calendários, códigos não escritos e negociações, a importância da socialização e networking e aqui alguns exemplos sobre a Alemanha, a importância da seriedade, cortesia, pontualidade, planejamento, como se comportar em reuniões de negócios. Na Itália, a importância das relações pessoais para o longo prazo. Na Holanda, relação com clientes. Na Suíça, para a dama de comportamento. e terminando aqui o nosso índice, dados úteis sobre a conjuntura econômica, temas correlatos e endereços úteis. Bom, então, essa é a cartilha. Eu não vou, obviamente, mostrar a cada uma e isso foi disponibilizado, mas cada uma tem para a jurisdição uma comitação dessas informações, concentrando naquelas que foram julgadas mais importantes para o perfil do empreendedor brasileiro naquela região. E nos próximos meses, a partir dessa primeira iniciativa, nós devemos estar agregando outras cartilhas de jurisdições que estão ainda terminando o trabalho ou recém-volvindo que vão iniciar. E esse projeto do empreendedorismo recém-começou. Nós temos, como o embaixador que o Sardinha mencionou, a primeira conferência sobre micro e pequeno empreendedorismo em setembro próximo. Nós vamos também anunciar aqui em prensa, onde nós vamos juntar participantes de 25 jurisdições diferentes para trocar ideias, compartilhar experiências e vamos também ter aqui os órgãos brasileiros potencialmente interessados. Nós não temos expectativa de que órgãos brasileiros atuem diretamente no exterior, mas isso não é necessário. Nós queremos ter orientações e compartilhar ao máximo de experiências. Há muitas iniciativas nessa área, nós estamos mapeando para procurar compartilhar com os próprios empreendedores. Nós temos visto um dinamismo muito grande nos Estados Unidos, no Japão, estão se formando associações, estão sendo realizados eventos, já há associações só de mulheres empreendedoras, por exemplo, na Flórida, em Vosco. Então, é uma área muito promissora que nós achamos que tem um potencial e temos muito trabalho pela frente para auxiliar esse livro. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Pediria agora para concluir que a profissional da Universidade fizesse uma rápida apresentação do livro. para começar, agradeço ao embaixador Henrique Sandin pelo apoio do ministro Luísa, pelo apoio de longa data, e ao embaixador Sérgio Eduardo que se ausentou da FUNAR, que agradeço também. Em meu nome, em nome do Álvaro, que comigo é autor do livro e que está em Boston, provavelmente nos acompanhando. Bem, o livro Brasileiro dos Estados Unidos Meio Século Refazendo a América tem como principal objetivo contribuir para a compreensão desse fenômeno literatório, que ao longo do tempo se fez e se refaz de brasileiros para os Estados Unidos e dá também uma contextualização da imigração brasileira mundafórica. E é nesse sentido que estudar esse fenômeno migratório se torna importante. O Brasil está inserido na imigração internacional, hoje são 244 milhões de imigrantes internacionais, desses 65 milhões de pessoas deslocadas por guerras e conflitos e 20 milhões são refugiados no mundo. Esse não é o caso dos imigrantes brasileiros. Os imigrantes brasileiros não estão fugindo de guerras, de conflitos e não são na grande maioria refugiados. Ele está em busca, assim como toda a grande maioria, quase a totalidade de todos os imigrantes, eles estão em busca de melhores condições de vida. E isso é o que move a população imigrante a mudar fora e os brasileiros também. Hoje, segundo a estimativa do MRE, são cerca de 3,1 milhões de brasileiros nos... Vou continuar aqui para não tomar muito tempo. hoje são mais de 3 milhões de imigrantes brasileiros no mundo. E, além da afeição pela terra de destino, além de se acreditar na esperança de prosperidade do destino, do país de destino, o que mais estamos... o que mais que influencia os brasileiros e os imigrantes, mas no nosso caso, que influencia os brasileiros para onde ir e na decisão de emigrar. Essa e outras... outras respostas nós consideramos e descrevemos no livro. E há uma das principais... os principais fatores que influencia para onde ir são as redes... as redes sociais que os brasileiros cultivam, mesmo tendo... depois de sair, mas que cultivam antes de... da sua saída. Mais um? Por favor. Por favor. Quer abrir o bem? Por favor. E aí, as motivações, a grande parte... a maioria delas é a busca por melhores condições de vida. Cerca de 55% busca... 55% dos respondentes de uma pesquisa disse que busca por uma vida melhor, 12% recomeçará a vida, 11% busca por um salário melhor, 10% por um emprego, 6% por educação, melhor educação para os filhos e 4% fugir da violência, ou dos 2% por outras razões diversas. Isso totaliza 98%. 98% dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, todas essas razões se concentram em busca de uma vida melhor. mas por que os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? Por que esses imigrantes não decidiram mudar de cidade ou de estado ou ir para outro país? Por que estão nos Estados Unidos? E aí, a situação econômica, a gente faz análise de 50 anos da imigração brasileira dos Estados Unidos e durante esse período a situação econômica do Brasil, dos Estados Unidos, influenciou na decisão de imigração para lá o campo favorável ao dólar americano e o apoio oferecido por conhecidos dos imigrantes brasileiros que estão lá. E isso não há de help, muitos brasileiros ajudam os outros ao chegar com moradia com o primeiro emprego e a análise das redes sociais esse estudo, essa técnica, ela nos auxilia também na compreensão. Desde 1960, quando começou o movimento dos primeiros brasileiros irem para os Estados Unidos, os que foram para lá inicialmente da região de Governador Valadares após a extração da Mica por uma empresa multinacional, eles começaram a contar para os que ficaram parentes e amigos que a vida lá era interessante, era boa, o acesso a bens de consumo e outros serviços era mais fácil do que aqui. Ao longo isso, Governador Valadares e em tantos outros lugares para onde os brasileiros partem. E esse coletivo, esse imaginário coletivo vai se refazendo ao longo do tempo, a gente detalha mais também no livro. E aí esses laços também favorecem a transnacionalidade, o que se mantém entre origem e destino. E esse pai que vem de ideias, eles fortalecem o caráter transnacional da imigração. E aí as remessas econômicas são o principal, são o registro mais bem documentado da imigração. mas temos outros registros também como as remessas sociais. E remessas sociais são as ideias, valores, comportamentos que vão se repetindo, vão se construindo e consolidando na região de origem pelos que voltam, pelos que vão e vêm, pelos que vão e vêm. E também é uma mistura na região de destino também. A cultura dos brasileiros vai se confundindo no país, destino, mas confundindo nos Estados Unidos com muitos dos brasileiros, dos nativos que estão lá. E aí nós apresentamos também a questão da nível de transnacionalidade. Os imigrantes brasileiros, comparados a outros imigrantes latinos e caribenhos, eles têm um nível de transnacionalidade menor. no score de 1 a 4, sendo que zero é nenhuma transnacionalidade e quatro o maior deles, isso considerando telecomunicação, transferência de recursos, o mercado da saudade, como a ministra Luiz da Bendice e outros fatores, zero quer dizer que os imigrantes não participam dessas atividades no país de destino e quatro que participam de todas elas. E aí os imigrantes brasileiros apresentaram o score de 1, ou seja, tinha um baixo nível de transnacionalismo, 15% dos imigrantes latinos e caribenhos e os brasileiros, mais da metade deles apresentou esse índice. No score de 4, ou seja, participando de todas as atividades do país destino, 13% dos imigrantes latinos e caribenhos apresentaram e somente 0,4% dos brasileiros. E isso tem muito a ver também com o alto nível, a alta taxa de indocumentados nos estados brasileiros nos Estados Unidos. Isso dificulta o deslocamento deles para o Brasil e para voltar. E aí nós temos nós temos aqui naturalizados e não naturalizados, isso influencia também no deslocamento, além da indocumentação a questão da naturalidade. E aí nós temos 77%, ali o verde são brasileiros, os cinza são todos os imigrantes. 77% dos brasileiros hoje nos Estados Unidos são não naturalizados, enquanto 61% são naturalizados. isso no último período de 2000, a partir de 2000. E aí nas faixas anteriores do período a gente tem a questão dos dados não naturalizados e naturalizados. Esses e outros e todos os dados do livro estão disponíveis no site do FUNAG para acesso gratuito como o embaixador Morela Lima disse. E confirmando o caráter da transnacionalidade da migração, quase dois terços dos brasileiros, além das remessas mensais, telefonavam de duas a três vezes por semana. Um terço deles afirmou enviar dinheiro às suas famílias e aí para diversas atividades. A maioria assistia televisão e rádios brasileiras. Nós temos nos Estados Unidos, além do acesso à televisão, temos também rádios brasileiras localizadas lá nos Estados Unidos, então eles ouvem rádios brasileiras lá nos Estados Unidos, não daqui. Cerca de 75% enviavam e recebiam e-mails. A questão da tecnologia, da avança da tecnologia facilitou muito a redução das distâncias, da saudade. Metade, quase metade consumia produtos brasileiros, isso ajuda na adaptação nos primeiros momentos, como também dito pela ministra Luísa. E mais de 25% tem poupança no Brasil. além dos empréstimos imobiliários, que é também uma característica da população brasileira no exterior. Além, também, clarinho, mais o perfil dos negócios dos brasileiros ou retornados oriundos de remessa. 98% ele fala que as empresas replicaram a experiência que tiveram nos Estados Unidos, replicaram em negócios quando retornaram. Ou essa experiência que tiveram nos Estados Unidos serviram para que os beneficiários das suas remessas abrissem negócio no Brasil. E aí, ainda para reforçar o caráter transnacional da migração, temos iniciativas governamentais e multilaterais. Aqui da MRE, nós temos essas cinco ações que estão à esquerda, ali, que a Semana Trabalhador Brasileiro, Portal do Retorno, Conselho de Representantes do Exterior, Conferência Brasileiros do Mundo e o Portal Brasileiros do Mundo. Isso favorece a estadia, mesmo que emocional, nos dois lugares, origem e destino. E tivemos três projetos que trataram da capacitação de imigrantes e de beneficiários. Tivemos Brasil e Japão, que é o primeiro deles ali, foi um projeto do TKC, que é um projeto do SEBRAE, com vários parceiros. O Programa Remessa, também, é um projeto do SEBRAE, com BID, Caixa e Itamaraty. O MRE foi parceiro em várias e diversas ações, o que fortaleceu, que é Brasil e Estados Unidos. E o projeto Andorinhas, que tem a sede no estado de Goiás, que começou em 2013, foi Brasil, Estados Unidos, Bélgica e Espanha, que ainda está em vigência, aguardando ações. E a imigração brasileira no mundo? Hoje, quase 70% dos imigrantes brasileiros estão localizados em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. 67% dos imigrantes estão localizados nessas regiões. no mundo, os Estados Unidos continuam sendo o principal destino dos brasileiros, com 44%, isso por continente. América do Norte, 44% na América do Norte, sendo que os Estados Unidos detêm a maior parte, cerca de 23% deles. Na Europa, 28%. questão de números e perfis da população. Como eu disse, a imigração brasileira começou em 1960, tendo os principais registros, tendo o início de seus registros em 1970, em 1980, teve um boom da imigração brasileira para os Estados Unidos, e aí em 1990 mais de 82 mil brasileiros lá. Na década de 2000 foi também uma década interessante para essa imigração e em 2010 a gente estava vivendo um fluxo reverso, um fluxo de retorno para cá. E a partir de 2011, e a partir de 2011, o fluxo de saída voltou a crescer dos brasileiros para os Estados Unidos e para outros países também. Com relação ao local, em 1980, 33% dos brasileiros viviam na Califórnia e em Nova Iorque. Na década seguinte, em 1990, isso alterou. As principais, mesmo que em número percentual reduzido, mas os principais Estados eram a Flórida e Massachusetts, com 23% dos brasileiros. Na década de 2000, a Flórida se manteve e em 2014 nós temos cinco países que detêm 63% da população brasileira nos Estados Unidos. Sendo que Flórida continua liderando, Massachusetts vem logo após, com 17%, Califórnia 10%, Nova Jersey 9% e Nova Iorque com 7% dos brasileiros. No livro também nós temos os anexos à relação do percentual do número absoluto de todos os Estados, de quantos brasileiros por Estado. A questão de gênero, de gênero. Hoje, as mulheres são a maioria dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. No mundo, cerca de 48% do estoque de imigrantes são mulheres e nos Estados Unidos as brasileiras lideram e todos os imigrantes têm 51%, que é o mesmo percentual das mulheres nativas. A proficiência na língua inglesa. 48% dos brasileiros falam muito bem, 10% falam somente inglês. Aquela coluna ali descombrou um pouquinho, ali são as idades, os brasileiros e todos os imigrantes estão concentrados entre 24 e 59 anos de idade. E do lado de cá, que são, que é a proficiência na língua inglesa. Participação na força de trabalho. 71% de todos os brasileiros está inserido na força de trabalho. Esse é um índice maior em relação a todos os imigrantes e também em relação aos nativos. Dos homens, 83% dos homens imigrantes estão inseridos na força de trabalho, 61% das mulheres também superior ao índice de todos os imigrantes e dos nativos. de todos os imigrantes. Obrigado.